Mais cedo na Bahia, a presidenta Dilma Rousseff inaugurou obras e lançou programas. A repórter Carla Vatia acompanhou a presidenta e tem as informações. O primeiro compromisso na Bahia foi em Salvador. Acompanhada de ministros, parlamentares e do governador Jacques Wagner, a presidenta Dilma Rousseff lançou o programa estadual de inclusão produtiva Vida Melhor. O Vida Melhor vai incentivar a população pobre a gerar a própria renda com atividades sustentáveis, além de inserir no mercado quem tem condições de trabalhar, mas não consegue, por falta de oportunidade. A meta do programa é beneficiar até 2015 120 mil famílias em situação de pobreza da área urbana e 280 mil da área rural. Para participar é preciso estar inscrito no Cadastro Único para Programas Sociais. As famílias que vivem no campo terão assistência técnica, distribuição de sementes e mudas, acesso ao crédito e suporte para a comercialização dos produtos. Já para as famílias da cidade, o foco das ações será voltado para a qualificação da mão de obra e estímulo a pequenos empreendimentos. Tanto o Brasil sem miséria quanto o Vida Melhor tem esse mesmo conceito. O Estado brasileiro e o Estado na Bahia vai atuar em conjunto com todos aqueles que desejam participar para garantir que essa população seja capacitada, seja qualificada e tenha finalmente acesso a essas oportunidades. No discurso, a presidenta Dilma Rousseff disse que é preciso estimular o desenvolvimento com inclusão social. Receita que vem dando certo e que tem tornado o mercado brasileiro objeto de cobiça de outros países. Por isso, o esforço do governo em proteger a economia. Segundo Dilma Rousseff, o Brasil hoje tem mais condições de enfrentar turbulências externas que em 2008. Hoje o Brasil ainda está mais forte que estava em 2008. Em 2008, nós tínhamos condição de enfrentar a crise quando ela veio. Hoje, nós temos 60% a mais de reservas internacionais. A gente hoje tem mais de 348 bilhões de dólares. Nós não podemos deixar que, por conta da crise internacional, eles venham aqui diminuindo o valor dos seus produtos, porque eles não têm onde ser colocados lá fora e entrem aqui e façam uma destruição dos nossos empregos.